De Guaramiranga, a 100 quilômetros de Fortaleza, um pedaço do Cearaque para desvendar, só com muita caminhada. Ao contrário do típico do Nordeste, a temperatura aqui varia entre 18 e 23 graus. Cansa, mas o que tem de interessante é que você sai daquela correria do dia a dia, do trabalho, aí você retorna para a natureza e vê como é grandioso, como é exuberante. Sair um pouco da cidade, relaxar, é uma sensação muito boa. Plantações de café, de flores, o passeio pelo ponto mais alto do Ceará revela surpresas. Essa é a gamileira, tá bom? É uma árvore de 300 anos, do século XVIII, e chega mais ou menos a 37 metros, 40 metros de altura e 6 de largura. Belezas naturais que mostram a diversidade da Mata Atlântica. A reta final da trilha não significa o fim da aventura. A caminhada de quase 3 quilômetros é só o aquecimento para o que vem agora. Quem já demonstrou disposição, precisa provar que tem coragem. Cruzar o lago pendurado numa corda, ou sobre uma ponte que balança a cada passo. 55 metros de pura adrenalina, numa área de proteção ambiental. A exigência aqui é usar equipamento de segurança e preservar o lugar. A emoção vale para todas as idades. Dona Fernanda, 78 anos, chega ao outro lado facilmente e ainda esnoba. Deu para sentir um friozinho na barriga? Não deu. Não deu. Mas foi ótimo. E não é que ela ainda fez rapel? A gente sentiu a adrenalina, né? O que eu não fiz quando barrigou, eu estou fazendo agora. Dona Fernanda não é a única. O sobe e desce nas cordas e o contato com a natureza fazem muita gente voltar a ser criança. E aí